CAPÍTULO 627 COMO OUTRAS PESSOAS DEVEM VIVER Dado o poder da Jade dos Nove Sóis, definitivamente pode permitir que a profunda arca primordial complete seu salto dimensional do reino do demônio ilusório para o continente céu profundo. Quanto a quantas vezes isso pode ser feito, atualmente é impossível de calcular. Afinal, o mundo interno da profunda arca primordial é maior do que o continente céu profundo e reino do demônio ilusório, então os princípios por trás de como ela opera e a quantidade de profunda energia que requer para completar um salto dimensional é ainda mais difícil de comensurar. Jasmine disse em uma voz branda. Porém, antes de que você volte, você deve descobrir a localização relativa do continente céu profundo para o reino do demônio ilusório. Isso deve ser bastante simples. E um te disse com autoconfiança. Meus pais usaram precedentemente uma ferramenta proibida de nossa família e um para viajar ao continente céu profundo, então eles definitivamente sabem sua localização relativa. Tudo que tenho que fazer é pedir para eles encontrarem. Durante o tempo que a profunda arca primordial estava hibernando, ele pôde apenas sentir fracamente um traço de conexão espiritual que ele tinha com ela. Mas a atual profunda arca primordial foi ressuscitada pela Jade dos nove sóis, então a conexão espiritual se tornou clara e completa e as habilidades emergiram em seu cérebro de uma maneira incomparavelmente clara. E quando ele focava sua vontade, essa profunda arca, que causaria uma enorme comoção cada vez que aparecesse no continente céu profundo, seria dele para controlar livremente. Era tão fácil quanto controlar seu próprio braço. Mas a condição para isso é que Honger não aparecesse e bagunçasse as coisas. Durante todo esse tempo que ele gastou no reino do demônio ilusório, Junty esteve profundamente preocupado com tudo acontecendo no continente céu profundo. E agora que ele finalmente tinha um método para retornar, seu desejo de retornar tinha amenizado de alguma forma. A perda de essência de sangue de Yunkingong poderia ser apenas reabastecida por ele e levaria um período de ao menos três meses, sem uma única interrupção. Por essa razão somente, ele não poderia se dar ao luxo de ficar distraído. Afinal, ele era incapaz de calcular quantas vezes a profunda arca primordial poderia viajar entre o reino do demônio ilusório e o continente céu profundo após ser abastecida com a profunda energia da Jade dos nove sóis. Então ele absolutamente não ousou agir impulsivamente durante esse período de três meses, assim ele não esgotaria imprudentemente a energia da profunda arca primordial, usando continuamente suas habilidades que consumiam uma grande quantidade de energia. Ele retirou a profunda arca primordial e colocou Hongir de volta à pérola de veneno do céu. Após isso, Yunche tirou a pílula do governante. Dada a habilidade de refinamento da pérola de veneno do céu, ele precisava apenas de um instante para a dividir perfeitamente em duas pílulas e não perderia qualquer efetividade no processo. Contudo, Yunche não a dividiu instantaneamente na metade. Ao invés disso, ele fechou sua palma ao redor dela e a cercou com profunda energia, após o qual ele investigou minuciosamente a composição e força medicinal da pílula. Após um curto período, ele abriu seus olhos e um aspecto de desapontamento na verdade apareceu em seu rosto. Ele murmurou para si mesmo em baixa voz, e pensar que era na verdade tão simples. Além do mais, a pureza dessa pílula do governante é tão ruim que eu sequer consigo olhar nela. Se Duque Balti, que gastou sua vida inteira refinando pílulas do governante, ouve-se o que Yunche disse, ele definitivamente ficaria tão furioso que ele flutuaria entre a margem da vida e da morte por um bom tempo, ele cortaria Yunche em pedacinhos com um cutelo para vegetais se ele pudesse. Embora os materiais requeridos para fazer uma pílula do governante fossem preciosos e raros, eles não eram raros ao ponto de serem tesouros incomparavelmente preciosos. Enquanto esses materiais eram tesouros valiosos que eram difíceis de comprar com dinheiro para o homem comum, para os poderes que estavam no nível de uma família guardiã ou um palácio de Duque, eles poderiam ser considerados extremamente comuns. A fundação maior de 10 mil anos deles não era apenas por enfeite. Mas a razão que a pílula do governante era tão valiosa, que até mesmo as famílias guardiãs e os palácios de Duques desejaria, era porque seu método de refinamento era simplesmente difícil demais. Refinando cada pílula consumiria uma quantidade incomensurável de esforço e tempo. Em adição, o período de refinamento de cada pílula do governante poderia ser tão longo quanto os 500 anos. Não apenas isso, mas durante esses 50 anos, o indivíduo tinha que controlar cuidadosamente e minuciosamente o calor, a quantidade de ingredientes mais utilizada e o tempo preciso no qual os ingredientes são adicionados. Tudo tinha que ser extremamente preciso. Acima disso, orvalho da manhã e orvalho da tarde teriam que ser usados cada dia para purificá-la e a profunda energia mais adequada tinha que ser usada para guiar sua força medicinal. E nesse período de 50 anos, um único passo em falso faria todos os esforços anteriores serem desperdiçados. No palácio Duque Balti e até mesmo no reino do demônio ilusório inteiro, havia atualmente apenas duas pessoas que tinham a habilidade de refinar uma pílula do governante. Essas duas pessoas tinham que desperdiçar toda a energia deles para refinar apenas uma. Embora eles trabalhassem nisso com o mais meticuloso cuidado por 50 anos, a taxa de sucesso de refinar uma pílula do governante era de apenas 50%. Então em 100 anos, o palácio Duque Balti poderia produzir no máximo duas pílulas governantes. Não era nem um pouco exagero dizer que cada pílula do governante era refinada usando as vidas dos membros do palácio Duque Balti. Mas para a pérola de veneno do céu, esse processo extremamente difícil de refinação era. Jun-te jogou superficialmente a pílula do governante para um lado, ele sequer se importou de colocar na pérola de veneno do céu. Após aquilo, ele caminhou para fora de seu pátio e foi diretamente para o pavilhão medicinal da família I. A família I tem darado por 10 mil anos, então a acumulação de várias medicinas espirituais deles era naturalmente rica sem comparação. Esse pavilhão medicinal não era considerado grande entre as 12 famílias guardiãs, mas ainda tinha três andares. Cada andar era bem maior do que aqueles do clã Sial que ele viveu por 16 anos. O pavilhão medicinal de uma família era o pilar e a fundação núcleo do poder da família inteira, assim poderia ser considerado o lugar mais importante para uma família. Isso significava que seria sempre protegido por fortes indivíduos ou barreiras puldarussas. É claro, guardando o pavilhão medicinal da família I havia um homem cujo cabelo e sobrancelhas haviam se tornado completamente branco. Seu nome era Iun Yauzi e ele tinha quase dois mil anos de idade, ele também era um dos membros da família Iun que mantinha o mais alto status dentro da família e o dever de sua vida era guardar o pavilhão medicinal da família Iun. Quando ele viu Iunche se aproximando, ele tomou a iniciativa para recebê-lo e inquiriu em uma voz alegre, jovem patriarca, você quer entrar no pavilhão medicinal? Encarando esse velho sênior da família Iun, Iunche genufletiu respeitosamente em respeito pela senioridade dele e respondeu, sim. Me perdoe por lhe incomodar, sênior. Mas pode esse júnior usar livre os ingredientes dentro do pavilhão medicinal. Iun Yauzi deu um sorriso gentil e seus olhos estavam repletos de admiração e apreciação ao olhar em Iunche. Você é o jovem patriarca de nossa família Iun e qualquer coisa dentro da família Iun é de livre uso para você. Deixe esse velho abrir a barreira para você. Enquanto a voz de Iun Yauzi caía, a barreira de proteção em frente do pavilhão medicinal desapareceu. Ele moveu-se ao lado e se curvou enquanto disse, jovem patriarca, por favor entre. Se você possui quaisquer instruções ou solicitações seguintes, você pode chamar esse velho homem toda vez que assim você desejar. Obrigado por sua preocupação. Após Iunche entrar no pavilhão medicinal, a barreira apareceu atrás dele mais uma vez. O forte cheiro de medicina flutuou no ar. Iunche deu uma leve aspirada e já pôde farejar dezenas de vários ingredientes medicinais extremamente preciosos. Ele caminhou adiante e olhou à esquerda e direita e antes de duas horas passarem, Iunche já havia atravessando a totalidade do primeiro andar do pavilhão medicinal. Com apenas aquilo, ele já havia memorizado todos os ingredientes medicinais que estavam armazenados aqui em adição à localização, quantidade e até mesmo idade deles. Após aquilo, ele foi para o segundo andar, e o terceiro. Ele finalmente parou no meio do terceiro. O terceiro andar do pavilhão medicinal armazenava as medicinas espirituais e profundas de ergos de mais alta classe que a família Iun possuía. Apenas baseado em energia espiritual extremamente densa que saturava esse lugar, se um profundo praticante do profundo reino Ela Mental ou profundo reino nascente cultivasse aqui, eles facilmente romperiam o gargalo rapidamente. Iunche sentou-se de pernas cruzadas no centro do terceiro andar do pavilhão medicinal. Após isso, ele colocou todas juntas as medicinas espirituais e ergos espirituais que ele reuniu e a refinadora luz verde escura da pérola de veneno do céu cintilou do topo de sua mão esquerda. Com apenas um segundo de esforço, trinta pílulas do governante, isso mesmo, pílulas do governante estavam em frente de Iunche. E acercando havia um círculo de produtos desperdiçados, deixados pelo processo de refinamento. Se alguém do Palácio Duque Balti tivesse testemunhado essa cena, eles ficariam tão chocados que a mandíbula deles atingiria o chão. Iunche pegou aleatoriamente uma pílula e deu um olhar superficial, todas as pílulas medicinais refinadas pela pérola de veneno do céu eram da mais alta qualidade. Apenas o brilho e aura apenas eram vários graus mais puros do que aquelas pílulas refinadas pelo Palácio Duque Balti. Quanto à efetividade e à suavidade da medicina, era muito, muito superior. Não apenas isso, a quantidade de materiais consumidos era apenas um quarto dos materiais que o Palácio Duque Balti usou. Afinal, os métodos de refinamento de pessoas comuns inevitavelmente farão uma grande porção de efeito medicinal ser perdido no processo. Mas com a pérola de veneno do céu arrefinando, nenhum efeito medicinal seria perdido. Iunche pegou essas pílulas do governante e murmurou para si mesmo em baixa voz, ah, como outras pessoas devem viver. Não vamos nos precipitar. Primeiro, eu apenas refinarei casualmente algumas centenas de pílulas. Com aquilo, Iunche ficou no pavilhão medicinal e da tarde até a noite cair, ele não saiu. O espaço no pátio de Yunqingong distorceu e a figura da pequena imperatriz demônio apareceu lentamente. Após testemunhar a chegada inesperada da pequena imperatriz demônio, Yunqingong e sua esposa moveram-se adiante e disseram, nós cumprimentamos a pequena imperatriz demônio. Patriarca Yun, você ainda está tratando uma ferida, não há necessidade de formalidades posteriores. A pequena imperatriz demônio levantou uma mão casualmente e uma força irresistível parou imediatamente o curvar de Yunqingong e Muirou. Essa imperatriz veio hoje para checar a ferida do Patriarca Yun. E pelo rosto do Patriarca Yun, eu posso ver que você esteve se recuperando estavelmente. Yunqingong cruzou seus punhos e disse, a preocupação e benevolência mostrada pela pequena imperatriz demônio, esse Yun está sinceramente grato por isso. As técnicas medicinais de Thierre são extraordinárias, então não há mais nada sério quanto a ferida desse Yun. E de acordo com Thierre, eu me recuperarei completamente disso em um período de três meses. recuperar completamente. Um aspecto surpreso passou rapidamente através do rosto da pequena imperatriz demônio, mas ela lentamente assentiu com sua cabeça após. Isso é simplesmente fantástico. Então parece que o Patriarca Yun não deve ter problemas em comparecer na grande cerimônia daqui cinco dias. Yunqingong disse sem qualquer hesitação. Pequena imperatriz demônio, não se preocupe. Minha esposa e eu definitivamente não perderemos a grande cerimônia daqui cinco dias. Eme na pequena imperatriz demônio assentiu levemente com sua cabeça, então olhou duvidosamente enquanto perguntou em uma voz desinteressada, Yunqingong está em casa. Yunqingong respondeu, quando o sexto Helder veio não há muito tempo, ele disse que ele viu Yunqingong entrar no pavilhão medicinal. Ele pode ainda estar no pavilhão medicinal agora. Eu imediatamente farei alguém o chamar. Não precisa. A pequena imperatriz demônio levantou sua mão. Ele deve ter entrado no pavilhão medicinal para preparar medicina espiritual para aprimorar o processo de recuperação do patriarca Yun, então essa imperatriz não perturbará mais vocês. Enquanto a voz dela caia, o espaço ao redor da pequena imperatriz demônio distorceu e ela desapareceu completamente de onde ela estava flutuando. A pequena imperatriz demônio perguntou especificamente sobre Yunqingong. Parece que ela vê Yunqingong com grande importância. Muirou disse enquanto sorria. He he, isso é natural. Afinal, nesses quatro meses, Yunqingong afrontou o perigo junto com a pequena imperatriz demônio, e talvez, também foi Yunqingong que salvou a pequena imperatriz demônio. Yunqingong riu fracamente, mas um traço de dúvida passou nas profundezas de seus olhos. Por que, quando a pequena imperatriz demônio se virou uma última vez, deu a impressão de que ela, estava tentando evitar encontrar seu olhar, mas em todos esses anos que ele conheceu a pequena imperatriz demônio, ela nunca tentou evitar o olhar de alguém antes. Deve ser, apenas um equívoco. Ou talvez ele estava pensando nisso demais. Pavilhão Medicinal da Família Yun, Terceiro Andar Yunqingong ainda estava sentado lá com suas pernas cruzadas, da última vez que ele foi para recuperar mais medicinas espirituais e profundas de edus, já havia passado uma hora. Agora, sua mão segurava uma pílula medicinal vermelha fraca. A pílula medicinal tinha um brilho fraco, mas liberava uma aura extremamente única. Yunqingong olhou nela sem palavras e apenas sentou-se lá pensando profundamente. De repente, a voz de Jasmine soou em sua mente, Tome cuidado! Yunqingong ficou surpreso, mas ele imediatamente virou seu corpo tão ágil como o relâmpago, e nem a cinco passos dele, uma figura pequena e delicada permanecia silenciosamente lá. Um par de olhos que lembrava a silenciosa e estrelada noite, encaravam friamente nele. Pequena! Imperatriz demônio! A boca de Yun te abriu-se e foi um bom tempo antes que ele conseguisse fechá-la. Você, você, quando você chegou! Não? Por que você está aqui? Yunqingong possuía o grande caminho do Buda, então a força de sua percepção espiritual era anormal. No reino do demônio ilusório inteiro, a única pessoa que poderia chegar cinco passos dele sem ele perceber, era a pequena Imperatriz Demônio.